Música Uma mulher foi presa suspeita de participar de um grupo que desviou 6 milhões de reais de um hospital particular aqui da capital. Silvia Borges Nogueira foi demitida por justa causa do hospital onde trabalhava. O motivo? Suspeita de desviar 30 mil reais em dinheiro dos pacientes. Uma funcionária lançava no sistema pagamento com cartão de débito quando na verdade ela tinha recebido em dinheiro e se apropriava dos valores. Foi depois da prisão de Silvia que a polícia conseguiu desarticular uma organização criminosa infiltrada no setor financeiro da instituição particular. A polícia descobriu que o líder da quadrilha era o gerente financeiro do hospital, Flávio Lavareda Leão. Ele, a supervisora financeira, Marineide do Vale Maia e o analista financeiro, Diego da Silva Martins, montaram um esquema para desviar os recursos. A investigação da polícia civil apontou que a quadrilha desviava o dinheiro do hospital desde janeiro de 2016. Em um ano e meio foram desviados aproximadamente 6 milhões de reais. De várias formas, seja recebendo dinheiro de clientes e não repassando ao setor financeiro, seja dentro do setor financeiro fazendo transferências fraudulentas, desvios por meio de pagamentos que não existiram. Também faziam parte da organização criminosa o namorado de Flávio Lavareda, Alexandro Holanda do Nascimento, o esposo de Marineide, Ronildo da Cruz Teixeira e a mulher de Diego, Rita de Cássia Bentes. As empresas laranjas foram abertas no nome deles. Mas o que chamou a atenção da polícia foi o enriquecimento rápido dos suspeitos, principalmente do líder da quadrilha, Flávio Lavareda. O senhor Flávio, por exemplo, quando ele começou a trabalhar no setor financeiro da Unimed, ele morava numa kitnet alugada ali no Dom Pedro. A gente sabe que do momento que ele passou a ser gerente financeiro, ele comprou um apartamento no Life Ponta Negra. Nós já fizemos busca e apreensão nesse endereço. Ele fez uma ampla reforma e esse imóvel apresenta um padrão altíssimo, de alto luxo, tudo de bom e do melhor ter naquele apartamento. Sílvia foi indiciada por furto qualificado. A polícia agora procura por Flávio, Marineide, Diego, Alexandro, Renildo e Rita de Cássia. Qualquer informação pode ser repassada para esses números ou para o 181. O diz que denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. A direção da Unimed, vítima do esquema, informou por meio de nota que confirmou o desvio milionário há seis meses e demitiu os funcionários envolvidos e que aguarda agora o resultado das investigações. Subiu para nove o número de meninas que podem ter sido vítimas de abuso sexual dentro de uma escola municipal na Glória, na Zona Oeste aqui de Manaus. O suspeito é um homem que havia sido contratado para trabalhar como auxiliar de serviços gerais. A repórter Marquilze Pereira tem os detalhes. Marquilze. É isso mesmo. As nove meninas já passaram pelo Instituto Médico Legal, onde fizeram o exame e o resultado ainda não saiu. E elas também prestaram o depoimento na delegacia. Segundo a polícia, as informações bateram. A delegada não divulgou mais detalhes para não prejudicar as investigações. A Secretaria Municipal de Educação informou que no mesmo dia em que a denúncia foi feita, o auxiliar de serviços gerais foi afastado do cargo. Agora, uma equipe de psicólogos dá assistência às vítimas e também aos familiares. Marquilze Pereira para o Jornal em Tempo. Obrigada, Marquilze. Um atendente de uma casa de boliche foi preso, suspeito de abusar de uma menina de 10 anos, filha de um cabo da PM. Ela teria sido atacada no banheiro de um shopping na Cidade Nova. A repórter Priscila Gama traz as informações. É isso mesmo. De acordo com informações repassadas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança, a criança que tem 10 anos de idade estava acompanhada dos pais em uma casa de boliche, em um shopping na Zona Norte, quando a menina pediu para ir ao banheiro. E foi nessa hora que ela foi abordada por um funcionário. A informação que se tem é que ela foi beijada na boca e ainda teve as partes íntimas apalpadas. A vítima é filha de um cabo da Polícia Militar. O suspeito foi preso e ele foi identificado como Isaac Rocha Carioca, de 34 anos. Ele vai responder por abuso de vulnerável. O caso foi registrado no 10º Distrito Integrado de Polícia. Em nota, a direção do shopping e também da empresa de boliche, eles afirmaram que prestaram todo o apoio ao ocorrido e que a prisão aconteceu de forma tranquila, sem tumulto. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila. Em instantes, em Parintins, criança de 9 meses é encontrada morta na lixeira pública. E ainda a história do atleta cinco vezes campeão sul-americano que pode deixar o levantamento de peso. Daqui a pouquinho. Legenda Adriana Zanotto